Questão, questão de número 4, ó, Câmara de Paranavaí, Paraná, Procurador Legislativo, a OCP 2009, assinale a alternativa correta, então vamos procurar a correta agora, a, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios farcião por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante referendo, gente, consulta prévia mediante plebiscito, consulta prévia mediante plebiscito as populações dos municípios envolvidos e não referendo, tá errada já, né, após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal, ok, apresentados e publicados na forma da lei, o único erro é falar que é referendo, qual que é a redação do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios farcião por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei, então, ó, a letra A está errada só por causa do referendo, é mediante plebiscito, tranquilo, artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, letra B, compete privativamente à União legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, gente, é uma competência legislativa privativa da União, legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, além de proteção ao meio ambiente e controle da poluição, claro que não, é uma competência legislativa concorrente, está lá no artigo 24, ó, olha só o artigo 24 da Constituição aqui, ó, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre, então, ó, União, Estados e Distrito Federal, legislando concorrentemente sobre, inciso 6, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição, artigo 24, inciso 6, uma competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, não é uma competência legislativa privativa da União, a competência legislativa privativa da União, está no artigo 22 da Constituição, tá, e a competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, no artigo 24, então a letra B também não é a resposta, porque nós estamos procurando a correta, vamos lá, letra C, o número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao quádruplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e atingido o número de 36 será acrescido de tanto quantos forem os deputados federais acima de 12, pô professor, eu sei que tá errado, mas eu eu sempre tenho dificuldade em entender esse caput do artigo 27, é um dos mais fáceis da Constituição, isso aqui é ponto garantido no dia do concurso, basta você raciocinar o seguinte, é que o caput, na verdade ele tem duas partes, a primeira parte é a seguinte, ó, para os estados que tem até 12 deputados federais, então atenção ó, primeira regra, para você saber quantos deputados estaduais você vai encontrar em uma Assembleia Legislativa, tá, primeira regra, o Estado tem até 12 deputados federais, então exemplo, o Estado do Acre, quantos deputados federais o Acre tem? Oito, que é o mínimo inclusive permitido pela Constituição, se o Acre tem oito deputados federais, quantos deputados estaduais existirão na Assembleia Legislativa do Acre? Três vezes oito, três vezes o número de deputados federais, os estados que tem até 12, é só você pegar o número de deputados federais e multiplicar por três, então se o Acre tem oito deputados federais, três vezes oito, vinte e quatro deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Acre, ok? Só que essa fórmula, esse cálculo, vale para os estados com até 12 deputados federais, e o Distrito Federal, professor, entra nessa regra também, porque atualmente o Distrito Federal tem 12 deputados federais, tá, então ele entra justamente, né, nessa regra, aliás, desculpa, ele tem oito também, né, tem 12, ele tem até 12, o Distrito Federal tem até 12 deputados federais, e aí são 24 deputados distritais na Câmara Legislativa do Distrito Federal, porque são oito os deputados federais pelo Distrito Federal, então a regra que vale para o Acre, vale para o Distrito Federal, ok? Então a primeira coisa, ó, até 12 deputados federais, pega o número de deputados federais, multiplica por três, você vai encontrar o número de deputados estaduais, ok? Tá, professor, e o estado que tem mais de 12? E o estado que tem 13 deputados federais, em diante, professor, é só pegar o número de deputados federais e somar com 24, professor, não entendi, aplica o macete, você não vai errar isso no concurso público, pega o número de deputados federais que a questão vai te dar, soma com 24, você vai encontrar o número de deputados estaduais, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó, com Minas Gerais, Minas Gerais tem 53 deputados federais, 53 mais 24, 77, 77 são os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, entenderam? Ah, pega São Paulo, São Paulo tem quantos deputados federais? 70, 70 deputados federais por São Paulo, soma com 24, quantos deputados estaduais? 94, é só somar com 24, entenderam? Então aqui, ó, estados com até 12 deputados federais, multiplica o número de deputados federais por três, para saber quantos deputados estaduais existem, ok? O Distrito Federal entra atualmente nessa primeira regra, só para ficar bem completa a explicação. Segunda regra, estado que tem 13 ou mais deputados federais, pegue a bancada do estado na Câmara dos Deputados e soma com 24, 53 Minas Gerais mais 24, 77 deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, tá? 70 em São Paulo mais 24, tá? 94 deputados estaduais lá na Assembleia Legislativa de São Paulo e assim por diante, tá? Não fica tentando entender o cálculo matemático que existe por trás do artigo 27, do capítulo do artigo 27, não. Aplica as regras e acerta a questão. Isso que é importante para o dia de prova, tranquilo? Então, ó, macetinho da segunda regra é soma com 24, soma com 24 ali mais o número de deputados federais que você vai justamente achar o número de deputados estaduais. Letra C está errada. Letra D. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente e em municípios de 100 mil e um a 300 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais. E aí, gente? A afirmativa está certa ou errada? Ó, lembrando que é um concurso municipal, tá? E só concurso municipal é que cobra esse tipo de coisa, viu, gente? Aqui é o artigo 29A. O subsídio dos vereadores será fixado, né, pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, certinho. E em municípios de 100 mil e um a 300 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais. E aí, certo ou errado? Tá certo. É essa correlação de 50% mesmo, para essa faixa de população. Ah, olha a letra L, ó. Vamos ver a letra L, ó. Daqui a pouco eu vou no dispositivo ali para mostrar para vocês um macetinho da letra dele, ó. Letra E. A iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através da manifestação de pelo menos 10%, 5% do eleitorado. Existe iniciativa popular nos municípios? Existe. Mas por 5%, 5%, tá? Então, somente do eleitorado e não 10%. Ou seja, tinha que achar a correta. A correta é realmente a letra D de dado. E só para vocês entenderem aqui, ó. Estava falando que o subsídio máximo, né? Deixa eu voltar aqui, ó. O subsídio máximo, ó, dos vereadores a serem fixados nas respectivas câmaras municipais de uma legislatura para a subsequente. É sempre isso aqui, ó. De uma legislatura para a subsequente. E qual que é a referência, ó? 100.001 a 300.000 habitantes. Qual que é o máximo que eu posso pagar de subsídio aos vereadores desse município? No máximo, 50% do subsídio dos deputados estaduais. 29A. Olha só o artigo 29A aqui, ó. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluído o subsídio dos vereadores e excluído os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências da receita do município, ó. Aí vem 1. 7% para municípios com até... Aliás, não é essa aqui, não? Agora que eu tô fazendo confusão, peraí. Não é o 29A, não. Onde é que tá? É o 20... É o 20... Onde é que tá isso aqui, ó? Peraí. Eu sempre faço uma tabelinha disso aqui também. Perdi aqui, gente. Pela primeira vez tem uma parte da Constituição que eu esqueci onde é que tá. Peraí que eu vou achar isso aqui, ó. Tem algum artigo aqui da Constituição que faz a correlação do subsídio dos deputados estaduais. Peraí só um pouquinho. Ah, achei aqui, ó. É o inciso... Não, o inciso 6 é o número mínimo. Ah, não, não. É isso mesmo, ó. Tô confundindo o 29, inciso 4 com o 29, inciso 6, tá? Ó, não é o 29A, tá? Aqui, ó, só pra vocês entenderem, ó. Não é o 29A. É o 296. Eu falei, eu sabia que eu já tinha lido isso em algum lugar na Constituição porque eu faço uma tabelinha, né, quando eu dou aula aqui, ó. Artigo 29, inciso 6. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, né, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. Então, corrigindo, ó. É o artigo 29, inciso 6. E não o 29A. O 29A fala de outra correlação de outros limites, tá? Ó, a... Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio do deputado federal, do deputado estadual, desculpa, tá? Então, aqui, ó. Municípios com até 10 mil habitantes. O máximo que o vereador pode ganhar é 20% do que ganha o deputado estadual. Tranquilo? Beleza. B. Em municípios de 10 mil e 1 a 50 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais. Percebam que está subindo de 10 em 10, tá? Então, vai subindo de 10 em 10 até chegar um determinado momento ali, ó, que sobe de 5 em 5, tá? C. Em municípios de 50 mil e 1 a 100 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais. Beleza. 40%. Aí vem a resposta, ó, da questão. D. Em municípios de 100 mil e 1 a 300 mil habitantes, o subsídio máximo do vereador corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais. Ok? Então, é a resposta, ó. A resposta é, municípios de 100 mil e 1 a 300 mil habitantes, subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais. Provavelmente, é a situação aqui, ó, de Paranavaí, tá? Porque quando eles fazem essa cobrança, em regra, eles cobram a realidade, né? A realidade da questão, ok? Então, ó, o subsídio máximo corresponderá a, justamente, né, 50%. Então, tá aí, ó, tá certinho, ó, a letra D. Letra E. Em municípios de 300 mil e 1 a 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 60% do subsídio dos deputados estaduais. 60%. Notaram? Foi subindo de 10 em 10. Era 20, virou 30, 40, 50, 60. E agora, ó, sobe só 5%. A linha F. Em municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. Ok? Então, ó, a resposta, letra D de dado, ó, então percebam que é, começa no 20, vai pra 30, 40, 50, né? Aí, ó, vai pra 60, 60, né, ó, aqui, ó, 60% e depois vai pra 65. Então, ó, 20, 30, 40, 50, 60. E depois não dá um salto pra 70, não. Dá o salto pra 65. Cuidado aí, é rara essa questão, tá? É uma questão que sempre cai aí, ó, quando cai, melhor dizendo, né, cai em concurso de município, gente, ó, volta a dizer aqui, ó, é um concurso para a Câmara de Paranavaí, no Paraná. Provavelmente eles cobraram a realidade do município, tá? Provavelmente, é, foi isso aí, porque em regra é isso que acontece, tá? Ó, o pessoal tava falando aqui, ó, a Geodigreja errada... Então, ó, o pessoal tá aqui, ó, o pessoal tá aqui, ó, o pessoal tá aqui, ó,